E aí, como a senhora está? Oi, tô bem. Então assim, eu tenho até a pessoa que me segue há muito tempo, me dá mó canseira pra entrar no Pilares, né? Tem que passar e ficar vendo sete turmas pra entrar na nona. Como é que você tá? Tô bem, tô nervosa. Nervosa por quê? Hoje não é dia pra ficar nervosa, muito menos o dia da prova. Hoje é dia pra gente ajustar tudo pra que você chegue na prova sem ter nervosismo. E eu quero que você contextualize de forma rápida quando que você se formou no terceirão. Ano passado, dezembro. Você se formou em 2021 e aí você fez a prova no final do terceirão, como que foi? A da UFR, né? Isso. Foi meio mal, assim. A redação eu fui melhor do que eu esperava, porque eu nunca tinha feito. Aí eu tava esperando uma nota mais baixa do que eu tirei. Mas a prova foi... foi ruizinha, assim. E na prova do ENEM, como que tu foi? Eu fiquei com seis... quase um pouco menos de setecentos de média. Também foi bem ruim. A redação eu fui bem, mas a prova também... meio mal. E o que que você sente que precisa ser alterado? Qual que tá sendo a tua maior dificuldade pra gente resolver? Na verdade, eu acho que agora eu tô me enrolando um pouco pra saber exatamente o que estudar. Tipo, eu tô com muita coisa pra ver e aí eu não sei decidir. Tipo, chega no dia... Eu sei a matéria que eu vou estudar, mas eu não sei exatamente o que que eu vou fazer, sabe? De cada matéria. Tipo, eu vou estudar história. Daí eu penso, tá, eu vou fazer o quê? As coisas do livro do cursinho? Ou eu pego, tipo, exercício de fora? Ou eu pego alguma prova de outra banca pra resolver? Eu tô meio perdida nisso, sabe? Entendi, entendi. Questão de cronograma. E você tá no cursinho presencial ou você tá no cursinho online? Presencial. Sabe que no estudo a gente precisa ter, tipo, uma avenida central. Basicamente, você tá aqui, a prova tá lá na frente. Sendo assim, você tem um caminho pra percorrer até a prova. Nessa ideia de caminho, você precisa percorrer como se fosse uma avenida. Não tem como você chegar até a prova se você for um pouco por aqui, um pouco por lá, um pouco por lá, um pouco por aqui. O que que tu precisa pra chegar até a prova? Um eixo central. E esse eixo central, o que que é? São os conteúdos que tu tá passando. Esses conteúdos não tem mistério. A gente, muitas vezes, bitola. Fica falando, pô, mas o que que eu vou estudar? E não sei o quê, não sei o quê. Me dá um exemplo de conteúdo que você tá estudando em física, no teu cursinho nesse momento. Tipo, um conteúdo que você tá vendo em física no teu cursinho. A gente começou... Ai, meu Deus. A gente viu a lei de Coulomb e o campo elétrico, ontem. Lei de Coulomb e campo elétrico. Isso, provavelmente, veio depois de eletrodinâmica, não veio? Uhum. De potência elétrica, resistores, associação de resistores em paralelo, associação de resistores em série. Tudo isso aí cai na prova. Então, o que que é isso? É o mesmo conteúdo que alguém em outro cursinho vai tá vendo? Que é o mesmo conteúdo que alguém em um cursinho online vai tá vendo? Que é o mesmo conteúdo que alguém com uma apostila em casa vai tá vendo? São os mesmos conteúdos. São os conteúdos que tu vê nos três anos de ensino médio. Então, não tem tanto mistério nisso do que estudar. O que que você faz? Segue este eixo central que o teu cursinho te dá. Que são as apostilas do cursinho. Agora, tem uma coisa interessante. Você vai seguir eles? Lembra lá do PPA? Sim. Mais ou menos. Lembra? Lembra? Cronograma PPA. Ah, você assistiu o módulo em vez de tudo? Sim. Assistiu mesmo? Assisti. Último, só não terminei ainda. Então, o que que é o PPA? Pedágio, priorização e adaptação. Se o cronograma que você vai seguir só precisa ter os três anos de conteúdos do ensino médio, qualquer cursinho, as apostilas do teu cursinho são ótimas. Desde que você tenha três coisas. Faça hospedagens, priorize certos assuntos e tenha uma adaptação para o nível em que você está. O que isso quer dizer? Esses conteúdos que você vai ver daqui até o final do cronograma do cursinho, eles precisam ter um certo grau de priorização em alguns, em outros não. Então, você vai para o cursinho presencial ou você fica em casa e como que funciona isso? Eu vou... Na verdade, a gente tem aula todas as manhãs, de segunda a sexta e segunda, terça e quarta de tarde também. Até as cinco e meia. Então, eu tenho a quinta e a sexta livres, entre aspas. Sem aula. Porra, é uma puta carga horária, então. Mas e aí nessa... Tipo, é grande? Você tem aula à tarde e tal? Nesses dias que você tem aula à tarde, tu faz outras coisas além de assistir aula ou é só aula? A gente tem lá no cursinho sempre dois períodos para fazer exercício, assim. No horário do cursinho mesmo. E aí depois eu geralmente venho para casa e continuo estudando, né? Até umas nove, assim, mais ou menos. Oito e meia, dependendo do dia. Mas é muito... Nossa, é muita aula. Muita aula mesmo. Você é obrigada a ver tudo isso? Não. Obrigada não, né? Tipo, a gente vê... Se quiser sair, ficar fazendo alguma outra coisa, dá para fazer. Eu não fico em todas as aulas. Tipo, Sociologia, assim, eu geralmente não estou ficando muito na aula. Porque é a última aula da segunda. E não sei, parece que dá para estudar mais por conta, sabe? Sociologia, assim, eu acho mais não precisa ficar tanto na aula. Mas, tipo, História, assim, eu sempre fico. Matemática, Física. Tu tá certa. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu falo isso porque daqui, daqui, deste ponto, até o final do ano, quantas apostilas tem no total do teu cursinho? Quantas são? A gente tá na sexta. Na metade da sexta tem mais duas. Ah, é o positivo? Vai até oito? Então, ó, presta atenção aí. Presta atenção aí. Seis apostilas de oito. Isso representa 75%. Se a matemática ainda funciona. São exatamente três quartos de todo o cronograma. Concorda comigo que daqui até a prova, então, você vai ver apenas 25%. E desses 25% do conteúdo, uma parte apenas pode cair. Uma parte não vai cair. Então, tem uma partezinha que pode cair. Ou seja, é como se daqui até o final do ano, daqui até a prova, todo esse conteúdo aí representasse, sei lá, talvez 5% do que pode cair na prova. Então, onde que mora o ouro? Daqui até a prova, no cronograma do cursinho, ou daqui até o começo do ano, voltando, regredindo, nos 75%? Que desses 75% uma parte vai cair, uma parte não vai cair, mas grande parte vai cair. Grande parte do que vai cair na prova não tá daqui até o final. Tá deste ponto pra trás, lá do começo. Então, por isso que eu te perguntei. Agora, justamente isso. Se você é obrigada a ver e tudo mais. É, até nos simulados que eu tô fazendo, eu tô vendo que, tipo, de conteúdo que eu não sei é quase nada, assim. Tipo, tem duas questões, mais ou menos, que eu não sei o conteúdo, sabe? Que eu vejo. Geralmente de física, que é falta, tipo, aquilo de magnetismo, esses negócios assim. E aí, o que que é um 10? Eu aposto que você pega questões, como, por exemplo, questões de bloquinhos, e talvez não consiga resolver. É, também. Acontece isso aí? Uhum. É, eu tava até pensando em ver, assim, as aulas antes da gente ver no cursinho, sabe? Porque eu não sei se vai demorar ainda, tipo, se a gente ver só na última apostila, vai ser muito em cima da prova, eu acho. Aí eu tava pensando até em estudar, tipo, agora já, aquilo de cordado, de... Tudo esse negócio, assim, a gente ainda não viu, sabe? Em biologia. Aí eu também tava pensando em dar uma olhada antes, né? Porque eu tô com medo de ficar muito em cima da hora. É o contrário. Não, é o contrário. É o oposto. Tu não tem que adiantar a matéria que eles ainda vão ver. É o contrário. Tu tem que retornar no que eles já viram. E ninguém mais vai ver. E você tem que imaginar uma linha do tempo. Exato. O que tá naquelas oito apostilhas ali é o que vai cair na prova. Só que não é tudo das oito apostilhas. Imagina uma linha do tempo aqui, ó. Exato. Dessa ponta, dessa ponta. Aqui é a apostila um, aqui é a apostila oito. O que a banca vai fazer quando ela vai elaborar a prova? Ela vai pegar parte desse conteúdo aqui da apostila um, parte do conteúdo da apostila dois, parte da apostila três, parte da quatro, parte da cinco, parte da seis, parte da sete, parte da oito. O parte da um, dois, três, quatro, cinco e seis é todo o conteúdo que ninguém mais vai ver no cursinho. Ninguém mais. E aí o conteúdo que você precisa voltar. O teu foco não é adiantar o da sete, da oito. Porque ela vai dizer músculo. É pegar o da um até a seis. E aí que tá. É, tem uns conteúdos de física até do início do ano que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, lá de movimento uniforme, sabe? Aquela coisa muito básica. Eu vi até que tu falou semana passada com a Marcele, né? Eu acho o nome dela. Que ela comentou sobre isso também, eu acho. Você lembra, ó. Você lembra que eu falei pra ela qual a forma mais fácil de ver de todos esses conteúdos da apostila um até a apostila seis? O que você não sabe? Não. Seguinte, quando você pega, sabe a ideia do pedágio, né? Você pegar o que você viu. Sim. Você faz questões de tudo o que você viu. Se você for fazer questões de tudo o que você viu, você vai fazer questões de 75% do conteúdo que tem chance de cair numa prova. Ou seja, é basicamente uma prova. Se é basicamente uma prova, você pega uma prova, na própria federal, e a partir do que você errou, você vê no que você tem que retornar que ficou pra praça. Ah, sim. Quando você fala assim, ó. Pô, eu tenho dúvida do que ver. Eu tenho dúvida do que estudar. Uma dúvida muito comum. Pô, o que eu vou estudar? E aí você sente uma necessidade de planejar o que você vai estudar. Nesses dias que você tem de folga do cursinho, essa necessidade monstra de fazer o quê? O que eu vou estudar nesses dias? Cara, eu preciso um checklist de conteúdo pra ir dando check até daqui, até a prova. Madeira, quais conteúdos eu vou estudar? Me pergunta assim, Madeira, quais conteúdos eu vou estudar? Me pergunta. Quais conteúdos eu vou estudar? A prova que vai te falar, não sou eu. A prova que vai te falar. Pode ter uma pessoa assistindo tudo aqui que vai falar assim, movimento uniforme. Movimento uniformemente variado. Lembro de todas as equações. Lembro que torre de L é V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A, tanto a S. Lembro que S igual a S zero, mais VOT, mais AT ao quadrado sobre 2. Lembro de tudo isso. Vai ter uma outra pessoa que vai falar, não lembro de nada. Vai ter uma outra pessoa que vai falar pra mim assim, ah, não sei o quê. Eu lembro exatamente da parada de força de atrito lá no começo. Eu lembro que você pega uma força fora dos eixos, decompõe. E a força que tá junto ali é a força vezes o cosseno, a outra é a força vezes o ceno. Até uma pessoa que vai lembrar de tudo isso. Até uma pessoa que se eu falar força vezes ceno, ninguém sabe o que é. Então, quando você tem essa dúvida gigante de, pô, o que eu vou estudar, é muito simples. Você vai ter que voltar dessa lista de 75% dos conteúdos que tem chance de cair na prova e você vai intensificar aquilo que você perceber através de uma prova. E é por isso que a prova é tão... E aí é que tá. Olha só o mais louco. Muita gente pensa que tem que intensificar a prova, tem que intensificar a prova antiga quando tá acertando bastante. Faz sentido, né? Pô, vou tá acertando bastante, tô nem fazendo mais prova. É o oposto, pô. Qual que é a função da prova? É quando você já viu bastante conteúdo. É diferente. Pra gente ainda tá errando? Exatamente. Você tem que intensificar a prova... Eu vou melhorar isso. Você tem que intensificar a correção de prova, o famoso TVA, quando você já viu bastante conteúdos. Não é quando você tá acertando bastante. É quando você já viu bastante. Porque se tu já viu bastante conteúdo, você não deve lembrar de metade dele. Você passou por seis apostilas. Você não tem que tá focando nas duas últimas. Você tem que tá focando nessas seis, que deve ter um monte de conteúdo que você não lembra. Ó, deixa eu te perguntar. Como que eu calculo a pressão hidrostática? Aquela pressão que tem em um recipiente de água? Isso aí a gente não viu ainda no cursinho. Certeza? Certeza. Tá na próxima semana pra gente ver. Ah, vocês ainda vão ver. Tá, deixa eu trocar a pergunta. Deixa eu trocar a pergunta. Tu lembra quais são as três fórmulas pra você calcular a potência elétrica? Corrente vezes tensão. Deixa eu pensar. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Ai, não lembro a última. É alguma coisa de corrente e tensão, eu acho. É, mas não precisa lembrar. Vou te mostrar até. Não, achei bom. Você lembrou, você lembrou. Achei que não ia lembrar. Mas vai até te mostrar que você não precisa. Vai ali. Deixa eu pegar um canetão. Calma lá. Pô, o pior é que eu vou zoar esse negócio aqui que tá bonito, mas... É pelo... Bem na parada. Você consegue enxergar? Deixa eu abaixar essa parada um pouco mais. Aqui, ó. Pera aí. Você só precisa saber uma coisa. Que a potência, ela é a tensão vezes a corrente. Potência é o piu, ó. Pera aí. Deixa eu puxar mais aqui. Tá invertido ou você tá conseguindo ler? Tá invertido, mas dá pra entender. Pera aí. Eu não sei se eu consigo virar. Ah, eu não vou conseguir virar, meu. Então eu não vou conseguir... Mas enfim. É que você substitui aquela fórmula, o U que ri, lembra? Essa outra forma? Ó, o U é igual a Ri. Esse U, esse U. Ah, esses U são iguais. Então U é igual a Ri. Então fica I vezes Ri. Aí fica Ri quadrado. É a que você esqueceu. Eu não sabia se era dividido ou multiplicando, não tava lembrando. Sabe o que que é isso aí? Significa assim, ó. Existem fórmulas e tudo mais que você não precisa lembrar. E quando você tenta lembrar, é como se lá no teu cérebro... Imagina o teu cérebro. Ele é uma grande estante que você coloca um monte de gavetinha. É igual memória de celular. Memória de celular, se o celular tá muito sobrecarregado, se a memória tá quase cheia, o que acontece? Ele começa a travar. O teu cérebro é a mesma coisa. Se você coloca um monte de gavetinha e não precisavam estar lá, ele começa a travar também. E aí começa a chegar numa questão e dá uma travada, porque tem um monte de gavetinha criada que não era preciso. Mas enfim, retorna aqui no negócio. O que que você vai fazer? Você não vai ter que ficar pensando ou estruturando uma linha e um checklist, um cronograma do que que você vai estudar. Eu vou sentar pra estudar história. O que que eu vou estudar? O que eu errei na prova. E não é apenas o que eu errei. É uma jogada. Olha só. Quando você faz... Você tá fazendo quantos simulados por mês? Eu tô fazendo um... Eu tava fazendo antigamente um por semana, daí agora... É, um por semana, na verdade, tá ficando. Continuei, só mudei o dia. Então, na sexta apostila, tá uma frequência legal. Dá pra ser até um a cada 15 dias. Pode diminuir um pouco. Um a cada 15 dias. Mas a minha pergunta é, o que que você faz com esse simulado depois? Eu tô fazendo TVA. Inclusive, eu ia falar antes, as últimas dois finais de semana que a gente fez lá a prova no Zoom, né? Eu fiz o TVA depois, nas últimas duas semanas. E, nossa, eu acho que eu aprendi mais coisa com o TVA do que no último mês do cursinho. Porque é muita coisa, principalmente daqueles erros de repertório, sabe? Tipo, aprende muita coisa quando corrige. Então, eu vou te passar uma parada importante disso aí. Erro de repertório. Eu lembro que você falou história. Bom, você não dá pra estudar história. Eu vou estudar. Erro de repertório, tem uma parada em história que você não percebe. Deixa eu te falar. Digamos que tu erra uma questão de Revolução Russa. Lembra Revolução Russa, 1917? Cai na UFPR. Pra caramba, tá? Revolução Russa. Você tende a errar uma questão. Falta de repertório. Revolução Russa. Você tende a ver Revolução Russa. Você vai começar a fazer diferente. Você vai olhar e falar. Pera, Revolução Russa. É uma das revoluções. Esse é um conteúdo, é um detalhe de um conteúdo dentro de um grande conteúdo. Que é qual? É Revoluções. Então, você pode pensar que Revolução Russa é uma pontinha dentro de um grande bolo que tá incluso Revolução Francesa. Revolução do... Ih, ela gravou. Voltou. Ó. Tu vai lá e tu erra uma questão de Revolução Russa. O que você vai estudar? Revolução Russa? Não apenas. Revolução Russa tá dentro de um grande bolo que traz Revolução Francesa, Revolução do Haiti. Você pode colocar a Revolução que aconteceu da independência dos Estados Unidos no bolo também. Então, você pode colocar um grande contexto de revoluções e movimentos disruptivos que aconteceram ao redor de Revolução Russa. E você pode pensar também, pô, o que veio antes da Revolução Russa? O que veio depois? Tá, tá, volta. Então, mas acho que você tava entendendo. Viu que eu comentei de Revolução Russa? Sim. Que você tem um espectro gigante de outras coisas pra estudar? Então, o TVA em si, não precisa ficar concentrado apenas naquele conteúdo. E aí, a partir da própria questão que você errou, especialmente de história, você pode se questionar e falar, pera, mas isso aconteceu? E o que tinha antes? E o que tinha depois? Quais outros conteúdos são parecidos? Eu tava numa mentoria individual esses dias, aí o grito errado, guerra do contestado. Já estudou guerra do contestado? Acho que não, ainda. Guerra do contestado, aquele movimento que aconteceu nas terras ali, galera da erva mate e tudo mais. Não estudou ainda? Você vai chegar, você vai chegar. Mas, tá, vou dar um outro exemplo, então, porque aí esse não vai lá se ar. Conjuração baiana, já estudou? Sim. Se você erra uma questão de conjuração baiana, quais outros, ou qual outro movimento, você podia associar conteúdo, enfim, associado com conjuração baiana? Tem ideia? Aquela pernambucana, ó, talvez. Pernambucana e Confidência Mineira. Do Tiradentes. Sim. Você poderia olhar pra questão que você errou de conjuração baiana e falar, pera, mas quais outros assuntos estão associados? E isso tudo, você pode ter na tua semana, nesses horários que você tá mais de boa, só pra isso, só pro TVA. Mas, tipo assim, TVA mais detalhado possível. Que você pega e faz questão ali de Inconfidência Mineira, por errar uma de conjuração baiana. Entendeu? E ela do Contestado... De colocar outros... Pode falar, pode falar. Tipo, colocar outros conteúdos que estão envolvidos também, né? Tipo, no mesmo contexto, assim, histórico. Exatamente. Isso pra história. Pra Exatas é um pouco diferente. Pra Exatas, digamos, que você vai lá e tu erra uma questão de física, e essa questão de física envolvia a tração. Era alguma questão... Eu errei uma. No último simulado. Então, na verdade... Fala qual a questão era. Era... Na verdade, não era bem de tração, assim. Ela era de ondulatória, só que tinha que saber um pouco disso. Era de um... Tipo, de uma cerca elétrica que mexia e daí criava ar no buraco. Daí tinha que saber qual que era a profundidade do buraco. Sendo que tu só tinha o negócio do fio. Só que daí eu não sabia uma fórmula e daí eu já não conseguia resolver. Eu sei qual que eles estão lá. Não é de tração. É de tubo sonoro. É, é. Mas tinha, né, o negócio do fio. É tubo sonoro. Tinha, tinha. Que precisava, eu acho. Mas tinha o tubo sonoro? Sim. Tu já passou por tubo sonoro? Então, vou te dar um exemplo exato do que você faria. Em história, você pensa, pô, o que que tá associado? Em física, tu olha pra questão e pensa, como que eles poderiam tornar um pouco mais difícil? O que que talvez se eles perguntassem eu não saberia responder? Ah, que eles me deram esse valor, mas e se eles não dessem? Tá, em qual outro contexto essa fórmula poderia ser aplicada? Como esse conteúdo poderia ser cobrado de maneira diferente? Ah, essa questão aqui de tubo sonoro, legal, mas quais outras questões de tubo sonoro podem cair? Vou fazer. Se eu sentir dificuldade naquela. Mas, tipo assim, se cair, por exemplo, mais uma desse jeito, se eu souber, tipo, tubo sonoro eu sabia, mas aí faltava uma fórmula que envolvia o negócio da linha, que eu não sabia. Daí, como que eu posso... É de repertório isso também, eu acho, né? Isso é falta de repertório. Aí não é de, tipo, outras e pegar várias outras questões. É de você sacar uma parada. A banca, ela vai querer que você associe conteúdos. Aí o que que você pode pensar? Pô, como que esse conteúdo, é aquela ideia, como que essa questão poderia ser cobrada de mim de uma forma mais difícil, talvez? O que que eles poderiam moldar na questão aqui pra talvez torná-la um pouco mais difícil? Então, você vai, tipo, olhando pra questão e isso você foca em pegar bem a parte da interpretação. Por quê? Porque uma questão que relaciona conteúdos, então nesse caso aí, pô, faltou uma fórmula lá. Só que pra chegar nessa fórmula, faltou talvez uma leve associação. E aí essa associação entre os dois conteúdos que ficou faltando. Então, pô, como que de outra maneira eles poderiam associar? Você pega a questão e fica, tipo, divagando sobre como que a banca poderia elaborar alguma questão parecida ou que loucura que eles fizeram e aí tu pega o sério da interpretação da questão. Esse é o foco. Mas, ó, nessas questões, aí tudo bem, mas vamos dizer que era alguma outra questão de algum assunto, dessa distração que eu comentei. Digamos que era alguma questão de distração envolvendo lá um bloquinho que era puxado por duas cordas separadas com um ângulo tal, aí tinha uma mola e não sei o quê. Também. Bem assim. Você errou essa questão? É, porque eu conheço... Uma que era tipo isso. É que eu conheço as questões da prova. Então, digamos que tu errasse essa questão. Então, você ia pegar... Ah, o que que eu vou estudar? Porra, eu errei uma questão dessa. Ah, ela cobrou o bloquinho com esse ângulo. Tá, e como que poderiam ser outras questões envolvendo essas diferenças ali nos bloquinhos, envolvendo uma corda puxando pra um lado, uma corda puxando pra outro? Deixa eu puxar outras questões disso. E quando que você faz essa parada? Depende. Você pode fazer no dia seguinte ao que você faz o simulado, pra que você não procrastine, mas acaba que se você colocar pra fazer tudo no dia seguinte, talvez falte tempo. Você não passa da melhor forma. Por isso que eu comento que você pode, ao longo da semana, retornar nisso. É, eu tô fazendo... Eu tô fazendo, tipo... Eu faço a prova no sábado, aí eu faço TVA no mesmo dia, né? Pra eu ver o que que eu errei, pra meio que selecionar cada tipo de erro e tal. Aí eu vejo exatas, principalmente. Eu vejo o que que eu errei e tento refazer. Se eu não consigo, eu, tipo, vou ao longo da semana, sabe? E aí eu tenho aula de Física e Matemática quinta e sexta. Aí eu tô deixando pra pedir pros professores, assim, ajuda. Se eu não conseguir resolver de jeito nenhum, sabe? Tipo, essas desastres. Mas você tá puxando e retornando, muitas vezes, em aula rápida daqueles conteúdos? Digamos, se fosse uma questão de história que você errou... Então, isso é o que você vai fazer. Digamos que você pegou uma questão de história, e aí a questão de história tratava de Constituição. Já viu umas questões que abordam Constituição? Acho que vi mais nas provas mais recentes. Então, talvez não tenha chegado em alguma ainda. Mas, ó, digamos que tivesse errado uma dessas. O que que você ia fazer? Você ia pegar, ao longo da semana, entrar no YouTube e digitar lá, Constituições do Brasil. Ia ver uns vídeos rápidos de 30 minutos. Em 2x, falando sobre isso. É, pra história até eu tô fazendo mais isso. Só as atas, mesmo que eu não goste, tipo... Porque, às vezes, eu até vejo a resolução, tipo, aquela questão ali que eu falei do buraco. Eu vi a resolução, vi vídeo, vi gente, tipo, escrita, assim, não entendi. Só entendi com o professor me explicando. Não, mas não tem problema. Isso aí você tem que fazer mesmo, porque é o recurso que você tem disponível no cursinho. Tem que usar isso aí mesmo. Você tem um professor pra te mostrar a questão ali, é perfeito. Só que sempre foca em entender bem a parte de interpretação. Tipo, questiona... Por exemplo, assim, o professor vai começar a resolver. Aí, antes dele chegar na fórmula e tal, perguntar, mas por que essa fórmula? Tá, mas pera, por que isso daqui? Questiona bem. Lembra aquela ideia, leitura, interpretação e só depois a parte matemática? A parte da fórmula? Tô. Você falou pra mim assim, ah, faltou uma fórmula que eu não sabia. Talvez faltou uma parte antes, você só não percebeu. Então, o professor vai colocar a fórmula, pergunta, mas por que essa fórmula? Pera, mas por que isso? Teria outra maneira de encontrar? E você fica questionando, pra pegar bem o cerne da interpretação da questão. E aí, depois disso... Depois disso, você pode buscar outras questões desse assunto. Então, o professor foi lá e resolveu pra ti a questão do bloquinho, que tava puxado por duas cordas, que puxava uma mola. Perfeito. Você entendeu ali. Mas e quem garante que você vai acertar alguma questão parecida que possa cair? Eu garanto? Eu não garanto. Você garante? Não garante. A não ser que você faça outras questões e se garanta através delas. É, eu fiz isso com uma que eu tinha errado de movimento circular. Aí, eu corrigi a questão e tal. E fui fazer outras ideias e errei todas as outras também. Aí, agora eu tô fazendo, né? Peguei uma lista e tô resolvendo. Então, mas olha aqui. Isso você não tem que fazer pra uma questão. É pra todas, pô. Não é só pra uma. E olha que interessante. Peguei uma questão, errei e tal. Fui fazer outras e errei todas. Na verdade, o negócio é... Você foi descobrindo que o movimento circular pode ser cobrado de várias maneiras de peregrino. Especialmente o movimento circular. Aí, nesse caso, seria bom eu voltar e assistir, tipo, uma aula? Ou é melhor eu continuar nas questões e nas resoluções da questão? Pode voltar e assistir uma aula. Errei movimento circular. Pô, o conteúdo que eu vi lá não possui a três. YouTube, movimento circular, 2x, papo 1. Tá. É importante. Tem algumas que eu tenho que fazer isso, eu acho, então. Alguns conteúdos. Pô, você pegou e falou assim, ah, movimento uniforme. Pô, nada impede. Digita ali, YouTube. A gente cria um certo preconceito com a aula. O bichinho da prova antiga, o bichinho da questão pica. E aí, parece que ver vídeo é um problema. Não pode ver. Porra. Claro que pode, deve. Errei lá um negócio de um tubo sonoro. Tubo sonoro, rápido, 2x, papo 1. Errei um negócio... Eu também... Vou pensar... Em questão de exatas, esse negócio de interpretação me pega bastante. Assim, eu sou meio... Às vezes eu até sei, tipo, se tu colocar a fórmula ali, eu sei fazer, sabe? Mas até eu descobrir que é essa fórmula que tem que usar. Ou, tipo, que é esse pensamento, essa linha que tem que seguir. É a parte mais difícil. Tá. Então, o que você vai passar a fazer? Vai começar a ver resolução e tenta... Olha só. Chega, se você estiver em casa, você vai ver a resolução. A resolução tem 5 minutos. 6 minutos. Fala assim, eu não quero ver inteira. Eu não quero ver inteira e eu quero resolver a questão. O que acontece? O que é você resolver uma questão? É você construir uma resolução. Imagina que o teu cérebro é um grande tapete cheio de bloquinho de Lego. Teu cérebro, grande tapete. Sabe pecinha de Lego? Quadradinho de Lego? Tá tudo jogado ali. Tudo desorganizado. Você resolver uma questão é você juntar uma pecinha do Lego do professor quando ele falou uma parada de fórum. Com uma outra que é uma outra questão parecida que tu viu. Com uma outra que tu juntou três pecinhas e formou algo. Criou a resolução da questão. Conseguiu interpretar. Isso é você resolver uma questão. Então no teu cérebro tem um monte de informação que tu já absorveu. Um monte de coisa que tu já estudou. Um monte de professor que tu já viu falar. Um monte de questões que tu já viu. Tudo isso é tipo a grande teia de informações que tem no teu cérebro. Só que elas estão todas tipo desconexas. Jogadas ali. Você construir algo. Você aprender. Você resolver. É você ligar as pecinhas certas e construir um material. E um teste. Muitas vezes você já tem ali quase todas as pecinhas que faltam. Faltar uma única. Aí tu vê uma resolução. Tem seis minutos. No primeiro minuto o cara fala um tri. Que era tipo a pecinha que faltava pra você conectar exatamente no meio do que você já tinha e resolver a questão. Só que você não fez isso. Você assistiu a resolução inteira. A partir de agora você vai tentar não ver a resolução inteira. Tenta falar assim. Pera, eu não quero ver a resolução inteira. Nem que eu tenha que parar uma parte. Largar de mão. Deixar o meu cérebro, sabe? Olhar do alto. E ficar tentando buscar lá na grande teia. No grande tecido de pecinhas. Qual pecinha que tá faltando? E muitas vezes você vai dar esse afastamento. Você vai conseguir ver a exata pecinha. E aí dá aquele estalo. Dá aquele puta resolvo. Faltava isso. Faltava isso. Pro professor, o que você vai fazer? Isso é em casa. Não tentar ver a resolução inteira. No professor, você vai chegar pro professor e falar assim. Professor, eu fiz isso daqui. Onde eu tô errando? Você vai chegar pro professor e falar. Olha, eu não tô entendendo. Mas calma, não me dá de bandeja. O professor tá ali, pô. Você pode pedir pra ele isso. Me dá uma dica. Não me entrega tudo. Quando ele vai lá e ele te entrega uma dica. De onde que tá o lego? Isso aí. Isso aí. Talvez vai ser a pecinha que faltava. E aí você vai me perguntar. Tá, mas qual a diferença? É porque se ele entregar o brinquedo do lego feito. Não foi você quem construiu. Foi ele. Se ele entregar a pecinha. E for você a pessoa que vai juntar e construir. Aquilo ali foi você que construiu. Você que aprendeu. E aí tu não esquece mais. Cara, exatas é massa, não é? É. Não, é massa sim, pô. Claro que é massa. Ó, você vai passar a pedir dica pro professor em vez de pedir pra resolver a questão. Chega assim e fala. Pô, professor, não saiu nisso. Ó, não saí daqui. Não entendi a partir daqui. Me dá uma dica. Fala aí uma parada que talvez eu possa conseguir. Tá. Beleza. Posso falar mais uma coisa que eu ia pedir sobre isso de exatas? Pode, pode. Tipo assim, eu vi que tu falou que faz durante a semana, vê um conteúdo e tal, aí no pedágio tu faz algumas questões do que tu fez durante a semana, né? Do que tu estudou na semana. E aí se tu não, tipo, acertar, assim, se tu não entender, tu volta nesse conteúdo, né? Da semana anterior. Mas aí, tipo, eu no cursinho que eu tenho toda semana, obrigatoriamente um conteúdo novo. Como eu posso fazer, tipo, se eu não tô bem no conteúdo da última semana? Tipo, como que eu posso conciliar o conteúdo novo mais com esse conteúdo que eu não acertei? A ideia, a ideia é que você, de fato, não priorize aquilo na próxima semana. O que que acontece? No cursinho, a gente cria um censo de que a gente tem que aprofundar em todos aqueles conteúdos do cronograma da postilha. Você tem que aprofundar em tudo aquilo ali. Daqui até o final do ano, tem vários conteúdos que não vão ser importantes. Eu cheguei no pedágio. Eu falei assim, eita, não tô bem isso aqui ainda. Não tô bem. Semana que vem, o professor vai começar um novo assunto. O novo assunto que ele vai começar, eu olhei aqui na planilha que tem no Pilares. Sabe a planilha lá, positivo, neutro e negativo? Ih, rapaz, ela tá travando. Voltou. Voltou, tá te vendo? Meu Deus. Tava tudo travado. Não. Não, voltou, tô te escutando. Ó, presença, sabe a planilha que tem lá no Pilares, positivo, neutro e negativo? Pra federal. Fala aí, tá me escutando? Mais ou menos. Eu tô te vendo piscar. Se tu tá piscando, talvez você esteja me escutando. Tá, mas escuta. Você vai pegar. Faz assim que você tá me escutando. É que eu não sei se eu posso ir falando e eu tenho medo de ir falando pra caraca, chegar lá na frente e falar, não tá me escutando. Calma, agora acho que vai voltar. Ó o seu pedaço. Sim, sim, agora eu tô vindo. Meu Deus, o serão. Aprovado em medicina. Deu certo agora? Sim, sim. Tá, presença. Você vai lá, fez o pedágio. Tem uma outra coisa. Talvez o conteúdo que você se perdeu no pedágio ali, que você viu que você não tá tão bem, talvez ele nem seja importante. Talvez nem seja. Se ele for, se ele for, você vai chegar na semana seguinte, vai olhar pro conteúdo que tá na semana seguinte e falar, este conteúdo é importante. Talvez o conteúdo da semana seguinte não seja importante. Então você vai esquecer ele e vai focar no da anterior que você percebeu pelo pedágio que não tá bem. Isso é a priorização no mais alto nível. P, P, A. P, P, A. P, P, A. Pedágio, priorização e adaptação. E se os dois forem importantes? Eu faço, tipo, na aula um e aí depois eu estudo outro? Ó, já ouviu a frase, a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco? O que que essa frase significa? A corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Ou seja, no momento de pressão, o elo mais fraco é o que vai arrebentar. No momento de falta de tempo, o conteúdo menos importante é o que vai ser deixado de lado. Se são dois importantes, você vai pegar de alguma outra matéria um conteúdo que não é nada importante e vai usar o tempo dela pra estudar isso aí. Faz sentido. A corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Ó, pensa comigo. Você vai ter lá, sei lá, seis matérias por dia, eu acho. Não sei quantas são. São três, geralmente. Como assim? Três? É, quinta e sexta a gente tem duas, né? Que é só física e matemática. Na quinta e na sexta. E aí, nos outros dias, geralmente, são três matérias. Três, quatro no máximo. De qual sede você é? Não conheço, não. Como assim? Onde você faz positivo? Aqui na minha cidade. É só o material do positivo. Que a gente usa. Ah, não é o positivo. É só o material. Não, é. Só o material. Ah, entendi. Tá, mas então. É porque o normal lá são, tipo, seis, cinco matérias por dia. Pensa comigo. Vai chegar num dia, você vai olhar e falar. Ah, pô, eu tenho a matéria da outra disciplina ali. O conteúdo da outra matéria, que é importante. Junto com esse da semana aqui, também é importante. E da matéria do outro professor ali, ele tá passando conteúdo que não cai. Ah, é. O professor que tá passando reações orgânicas, aqueles negócios de reação de grinhara. Aquelas paradas desde Marconi e Cobb, sei lá das quantas. Parece nome de AK-47. As regrinhas de reação orgânica, viu? Parece nome de AK-47. Marconi e Cobb, sei lá das quantas. Ah, Marconi e Cobb que se ferre. Ele que aguarde lá com a sua AK-47, porque eu vou estudar o conteúdo de física da outra semana, que é importante, mas eu não tô sabendo. Então, corrente sempre arrebenta, não é o mais prático. Se for, tipo, uma matéria que é importante, mas que eu, tipo, orgânica, que eu tenho facilidade, assim, mas que é cobrado, mas que eu já sei. Eu poderia pular também? Mesmo que seja importante? Sim. Ó, você tá no ponto piloto, piloto, fórmula 1. Um modo lembre-se de tudo. Prentista, piloto de fórmula 1, piloto de artigo. Qual que é a ideia do piloto de fórmula 1? Acelerar. Acelerar. Se você pular conteúdo, ó, você vai procurar fazer um simulado a cada duas semanas, ou se tu conseguir fazer um baita da forma como eu tava falando. Pô, pesquisando mais questões, vendo algo, os caramba tudo. Se conseguir fazer um por semana, ótimo, faz um por semana. Se não, diminui pra um a cada duas semanas. E aí, presta esse exemplo comigo. Um a cada duas semanas. Daqui pra frente, você vai aumentar. Porra, daqui a um mês, setembro. Você pode começar a fazer um por semana. Você vai ver dez últimos anos de provas antigas. Se tu pulou algum conteúdo e ele era importante, ele vai aparecer na prova. Se ele não era importante, ele não vai aparecer na prova. Se ele aparecer na prova, você vai estudar. Se você acertar, quer dizer, se você acertar, você não vai estudar. Se você errar, você vai estudar. Então, se ele era importante e você pulou, não tem problema. Ele vai aparecer mais pra frente. A prova é tipo uma rede, assim, que tudo cai, cai os negócios, pá, a prova não deixa se perder. A prova busca. Você pulou o conteúdo, você resolveu passar rápido. Se for necessário voltar, a prova te puxa pelo cabelo e fala, volta aqui e estudar esse negócio. Entendi. Faz sentido? Nessa altura do campeonato, qual é o teu foco? Eu quero que você resolva tudo daqui pra trás. Daqui, das seis, pra trás. Não pode ter nada, nada de fato. E você só vai perceber isso através das provas. É através do TVA das provas que você vai perceber isso. Só me fala de novo, bem rápido, qual que é a organização da semana mesmo? Só pra eu me situar. É de manhã, todas as manhãs tem aula, das oito ao meio-dia. Aí, à tarde, segunda, terça e quarta, aula até as cinco e meia. E aí, quinta e sexta é... Tipo, eu fico estudando exatas, na verdade. Porque como eu tenho as aulas, eu pego pra estudar exatas. Que é mais tempo, é o que eu mais tenho dificuldade, né? Aí eu fico mais focada nisso. E aí, nos outros dias, depois da aula da tarde, eu fico também meio no que eu vi no dia, sabe? Tipo, eu tô agora fazendo TVA, mas fico também nas matérias do que eu vi no dia. Que aí não é exatas, no caso. É o resto. Ó, o que você vai fazer? Quando a gente tem a ideia de organização, a gente sempre precisa focar em agrupar tudo que é igual, tudo que é parecido num bolo só. Pra não te confundir. Pro nosso cérebro se acostumar, quanto mais acostumado ele ficar a uma rotina que a gente tem que seguir a uma organização, mais ele vai seguir. Se tu tem esse negócio do cursinho segunda, terça e quarta da tarde, quinta e sexta, foca no cursinho. Quinta e sexta é tipo o teu pedágio da semana. Quinta e sexta é você resolver as pendências do cursinho. Claro, ali, depois que tu chega da aula da tarde, na segunda, terça e quarta, também, também. Mas o mais importante, na verdade, que eu quero que você faça a noite, sabe o que que é? Chama antecipação do que você vai ver no outro dia. Você vai chegar de noite, de noite, você vai voltar, óbvio, no que tu viu. Perfeito. Teve aula de manhã até cinco e meia. Significa que você viu, passou por vários conteúdos. Provavelmente, o conteúdo que você viu às oito da manhã, tu nem lembra mais. Então, chegou a noite, óbvio, retorna no que você viu. Segunda-feira, retornei no que eu vi. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou adiantar o conteúdo de amanhã. Como assim? Eu vou abrir a apostila. O que que os professores vão passar amanhã? Eu vou dar uma lida, vou pegar as questões, vou olhar as questões, fazer duas a cinco fáceis, tentar fazer, pra que no outro dia o meu cérebro esteja prestando muito mais atenção no que o professor vai falar. Eu vou estar ali, com o cadastro no que ele vai falar. Porque o meu cérebro no dia anterior já resolveu e já percebeu que existe um problema. Ele leu ali, ele não vai entender tudo. Ele vai ver as questões e ele não vai entender tudo. E ele vai ficar com aquilo ali martelando, martelando, martelando. Caramba, ela deixou um circuito aberto, ela deixou uma ponta solta. Ó, eu vi essas questões e eu não sabia responder. Espero que hoje, de manhã, esse professor me sacuda, ele resolve o meu problema. Vou focar no que ele vai falar pra ver se ele resolve. Então, isso vai prestar mais atenção. Quinta e sexta, foca em matar isso aí do cursinho. O conteúdo da semana do cursinho. Só aquilo que é importante. E pode ver que o tempo que você pode passar aprofundando as coisas do cursinho é pequeno. Não tem mais uma urgência tão grande. Só tem mais duas apostilas. É só mais 25%. E de 25% vai cair 10%. Então, a probabilidade do conteúdo que eu deixar pra trás cair é mínimo. E se cair é uma questão, ainda vai ter que ter a probabilidade de eu errar. Então, a probabilidade da merda é baixíssima. Agora, onde que a probabilidade da ruim é grande? É em todos os conteúdos que você já viu. Então, usa só a quinta e sexta pra resolver tudo o que ficou. Sábado e domingo, o que você vai fazer? Simulado e bloquinho da federal. Com que frequência? Num você faz a prova. Por simulado, eu digo prova, a gente liga como simulado. no outro fim de semana, só voltar naquela prova. Eu ia pedir até das específicas. Se eu começo já a estudar ou deixo. Não, esquece. Você tem aula o dia inteiro, segunda, terça, quarta. Esquece isso aí, esquece de fazer a prova discursiva de biologia química. O que você pode fazer? É que assim, quando você estiver estudando muito bem pra prova discursiva, você já tá matando um pouco da específica. Mas você pode pegar prova, sem ser a prova, desculpa, questão do assunto que você tá vendo. Não a prova inteira, é diferente. Olha, eu pegar a prova inteira de biologia de 2018, é eu pegar um conteúdo de botânica junto com um conteúdo de fisiologia, junto com um conteúdo de embriologia, junto com um conteúdo de célula. É tudo misturado. Eu não quero a prova de 2018 de biologia. Eu quero questões de biologia do assunto que eu tô vendo agora. Isso você pode fazer. Mas assim, o que eu quero que você faça? Quinta e sexta, resolve a vida do meu cursinho. Segunda a sexta, no caso, né? Só que segunda, terceira, quarta, você não tem tanto tempo. Então tu volta ali no que você viu no dia e tal, adianta o que você vai ver no dia anterior, quinta e sexta, você resolve a tua vida de segunda a sexta. O que aconteceu no cursinho? O que tinha de importante que você resolve? Sábado. Sábado. Uma redação da segunda fase, filosofia, literatura, português e inglês e um simulado. Domingo e todo fim de semana que vem, a prova que você fez no sábado. É, e as obras? Tipo, se enquadraria ali em literatura ou é bom eu fazer um pouquinho por dia? Tipo, ler um pouquinho por dia? Pode ler todo dia um pouco. Tá. Mas, eu quero que tenha ficado clara essa ideia do fim de semana. ficou claro? Sim, do simulado, literatura, português e inglês. Vou te descrever. Esse fim de semana, vocês não têm simulado no desafio do Pilates. Você não tem. Agora, Nens, é só lá no próximo. Você vai usar esse fim de semana para ter o bloquinho da Federal, redação, português, inglês, filosofia. Literatura é todo dia, então eu não vou colocar nesse bolo. Redação, português, inglês, literatura. E o restante todo o tempo. A última prova que você fez. Eu quero que você saiba me falar de cor e salteado a questão 1 a 90 da prova. Aí, no próximo fim de semana, no próximo do próximo, você vai ter simulado no desafio do Pilates. Como que vai ser? Redação, português, inglês, literatura e filosofia. Simulado. Simulado. Domingo, voltar nessa prova. Fim de semana que vem, voltar nessa prova. Um, fim de semana com prova, o outro, só voltando, fazendo o TVA da prova que você fez. Então, amanhã, eu ia fazer um simulado, é melhor não fazer. Não, tá louco, pô. Tá. Mas a gente se estimula, não. Quanto você acertou no último que você fez? Só pra saber. Era 70 questões, eu acho, eu fiz umas 40 e poucos, 42, eu acho. Pode usar só pra voltar na prova. Mesmo que eu já tenha terminado o TVA? Mas você sabe me citar as questões, você sabe, tipo, voltar nas... Você sabe dos assuntos que você errou? Você sabe tudo dos assuntos que você errou? não sei, acho que sim. Faltou, acho que, umas três questões só pra eu corrigir. Volta nessas aí. Mas, ei, não é a questão que você errou, é a questão que a prova... Você sempre tem que ter uma ideia de que não é a questão que você errou, é a questão que a prova pode te cobrar. Como assim? Eu errei essa questão, mas o que a prova poderia cobrar, talvez parecido, que talvez eu não saiba? Não é a questão que eu errei, é a questão que a prova pode me cobrar a partir do que eu errei. E eu não posso vacilar em outra. Aí, se você me falar que tá tudo certo, aí pode fazer mais um. mas, se você falar assim, pô, tem talvez um assunto que não esteja tão bom. Pô, tem talvez um assunto que eu vi lá na postula 2 que talvez não esteja tão certo. Talvez não esteja. Vou ver uma aula dele. Vou fazer dez questões. Vou matar o conteúdo ali. Tá. Dá um exemplo de conteúdo de exatas aí. Que tu errou na prova. Nessa última? É, na última. Aquele de bloquinho, eu acho que bloquinho é um negócio que eu fico meio... Olha aí, ó. Usa pra acabar a sua dificuldade em bloquinhos. Fala assim, eu vou tirar duas horas do meu dia, eu vou ver aula de bloquinho, vou ver diferentes professores falando de bloquinho, vou ver lista de questão de bloquinho, vou matar bloquinho. Tá. Quinze dias, é melhor os simulados. Aí, outra coisa que agora tem simulado no cursinho, a gente... Eu fiz um ontem, inclusive, ontem à tarde, eu tava em simulado do cursinho, que era de revisão, assim, das últimas apostilas. Aí, a gente vai começar a ter dois por mês agora. Tipo, semana que vem não tem, aí na próxima tem. Tipo, há quinze dias, assim. Será? Simulado de cursinho é só pra ver o nome no ranking, daí o que vê o nome no ranking fica feliz que vê o nome no ranking, o que não vê o nome no ranking fica triste, o que não vê o nome no ranking, acha que não vai estar no ranking da prova, e aí esquece que eu tô ali, normalmente a galera que vai muito bem no ranking do cursinho, fica no cursinho, ganha a bolsa, fica mais um ano e ele não condiz com a prova. Se você pegar a prova, pegar o sinal do curso, você vai ver que eles são bem diferentes. Esquece. Você quer passar no cursinho ou você quer passar na federal? Tem que focar na... Na federal, né? Você tem que focar na prova que a federal fez ou na prova que o cursinho fez? A federal. Faz sentido, né? Meu Deus. Então, ao longo da semana, teu foco, aquilo que for importante do cursinho, posto isso, fim de semana, prova. Num, você faz, num outro você corrige. Nos dois tem bloquinho da federal. Tá. Fechou? Dá pra só falar um negócio do Enem bem rapidinho? Dá, fala. As provas que eu for fazendo, é melhor eu ir intercalando ou eu continuar só fazendo o FPR? Eu lembro que tu comentou aquele dia fazer três da UFPR e um do Enem, né? Só que do Enem é dois dias. de prova. Daí seriam, tipo, duas semanas ou eu faço, tipo, um na quinta e um no sábado? Pois é, é zoado isso aí. O que você pode fazer quando você for fazer do Enem pra matar e pra não, tipo, atrasar tanto que a gente tá perto da federal, se você quiser, faz nesse modelo aí. Tenta dar um gás nas paradas do cursinho pra usar quinta-feira de tarde que você não tem aula pra fazer o primeiro dia e aí no sábado pra fazer o segundo. Tá. Mas, viu, foca mais na federal. Sim, eu tô focando mais nisso, que nem do Enem. Boa. Foca mais na federal, até porque é como se fosse assim, tipo, o Enem ainda tem tempo pra resolver entre a primeira fase da federal e o Enem. Você ainda tem aquele colchão de segurança lá. Sim. É, tem a CAF ainda também, que eu vou começar a fazer só depois da primeira fase da FPR. Quando é a CAF? Vai ter o Enem no primeiro dia no domingo, a CAF é na terça. Ah, eles botaram num feriado, né? Verdade, 15 de novembro. É, não lembro se é feriado, sei que é ali na semana do Enem. É, entre os dois dias. Eles botaram num feriado. 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Mas é isso aí, foca na federal, foca em matar tudo que foi daquela prova. Ó, 30 questões são 30 conteúdos que talvez você pode fazer virar mais 30 questões. Fechou? Sim.